Salve, salve galera do YouTube! Seja bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão e conta super digital. Essa conta é uma fintech do Santander, que tem a proposta de facilitar a vida das pessoas na hora de fazer algumas transações financeiras. O cartão é Mastercard Internacional. A seguir, vou falar um pouco sobre a conta e também sobre o cartão Superdigital Mastercard. Já adiantando que o cartão é um pré-pago, tá gente? A conta é uma conta pré-paga, tá? Mas mesmo a Superdigital sendo uma conta pré-paga, tem alguns benefícios bem interessantes que podem ser úteis aí para vocês, tá? Vamos acompanhar a seguir as principais vantagens dessa conta e cartão pré-pago Superdigital. Então galera, o que vocês acham de movimentar sua conta corrente, receber depósitos, fazer transferências e ainda ter uma vaquinha com os amigos pelo celular? Tudo sem sair de casa ou gastar uma fortuna com taxas? Foi para esta finalidade que foi criado a conta digital. A empresa é uma fintech do Banco Santander, ou seja, é o banco que está por trás de todo o processo, garantindo segurança e a entrega de um bom serviço. A Superdigital garante a modernidade e a facilidade de uma conta digital muito bem elaborada. A conta digital funciona do mesmo jeito que a tradicional. A diferença é que você não tem que pegar filas enormes nos bancos ou mesmo ter que pagar taxas absurdas. Você faz tudo pelo celular, envia dinheiro, recebe, faz recargas para seu celular, chama a galera para fazer uma vaquinha e juntar dinheiro ou rachar a conta do restaurante de forma rápida e super simples. Assim que você abre a conta digital do Santander, ela já está pronta para uso. Para receber o cartão de débito da conta em sua casa, basta fazer um depósito. Esse depósito, gente, só pode ser feito por transferências. Não tem como você gerar o boleto e efetuar o pagamento na rede bancária. Poder entrar como depósito na sua conta, não. Tem que ser apenas através de uma transferência. O cartão Superdigital funciona como pré-pago. Você define o quanto ele terá de limite. Nas compras em lojas, deve ser escolhida a opção Crédito. Você vai comprar na opção Crédito, porém não dá para você parcelar. O dinheiro vai sair na hora da sua conta. Então, você precisa ter dinheiro na conta para poder estar utilizando o cartão Superdigital. E você também pode gerar um cartão virtual direto no seu aplicativo para as compras na internet. Isso torna suas compras mais seguras, você usando o cartão virtual. Beleza, então, gente. Mas para abrir a Superdigital, você deve escolher um dos dois planos que a Superdigital oferece. O primeiro plano, você pode usar para experimentar. Aí você tem uma taxa, não paga nada, mas é bem pouco serviço que oferece. Ou você pode aderir a assinatura mensal de R$ 9,90 no plano Você Quem Manda. Esse plano já tem mais benefício para você. No plano para você experimentar a conta, você vai ter incluso o seguinte serviço. Você vai ter um cartão virtual, tem pagamento de contas, transferências entre contas Superdigital, recarga de celular, câmbio em até 10 moedas e um máximo de R$ 200,00 em transações por mês. É bem limitado aqui o plano para você experimentar a conta. Já no plano Você Quem Manda, tem incluso no pacote os seguintes itens. Tem um saque ou transferência grátis por mês para outros bancos. Tem cartão físico grátis, um cartão físico grátis. Tem cinco cartões virtuais grátis. Pagamento de contas ilimitado. Transferências ilimitadas entre contas Superdigital. Recargas ilimitadas na Superdigital. Tem câmbio em até 10 moedas. Saques na rede de 24 horas. Saques no exterior através da rede Cirrus. E é isso, pessoas. E o serviço que oferece aqui, se você pagar R$ 9,90 por mês, é esse o serviço que você vai ter incluso na sua conta. Então, pessoas, é isso. Eu acho que a conta é bem interessante, é bem bacana para quem está agora começando nos bancos, mexendo, trabalhando com banco agora pela primeira vez. É uma conta bem simples e bem fácil para poder abrir. É só você baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, fazer o cadastro, tá? Aí você faz uma transferência aí para a conta e a conta já é ativa. Você pode já utilizar aí rapidamente, né? E você recebe o seu cartão de débito aí na sua residência, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com seus amigos.